Decorreram no passado fim de semana as tão aguardadas festas em honra de Nossa Senhora dos Prazeres na ilha de São Miguel, nos Azores. As primeiras realizadas após três anos de pandemia no Pico da Pedra trouxeram muita cor às ruas através dos tapetes de flores e sobretudo com a presença da multidão nas cerimónias religiosas. Muitos dos fiéis são imigrantes que por esta altura regressaram à Terra Mãe para honrar a Nossa Senhora dos Prazeres. Nem sempre percorrem todos os anos as mesmas artérias da freguesia. Música 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 A procissão este ano saiu da igreja, seguiu para a rua Doutor Diniz Moreira da Mota, para a rua 24 de Agosto, dando uma volta à rua Maria do Céu e voltando para trás em direção à rua Padre António Furtado de Mendonça. Seguiu-se a Avenida da Paz, a rua António Sérgio de Sousa, o Largo da Juventude, a rua do Pinheiros, a rua Raiz Comovida, o Largo de São José, a rua da Aliança e, por fim, a Avenida da Paz. Mais uma vez a procissão ficou a cargo da Comissão de Festas. Foram mais de 5 quilómetros numa manifestação de fé em honra de Nossa Senhora dos Prazeres. Música 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 Obrigada.